Olha só a clandestina Insideline com a... Vamos ir com o Gun Prowles de novo, hein? Voltamos aí com as imagens no crânio Vamos tomar cuidado aqui na saída Pra gente não pegar o piquete ali Nem derrubar o portão deles, né? Aí, ué Bora entrando E eu vou vendo por ali, ó Pelo celular aqui Porque ela não tem display nem nada, né? E é até um displayzinho bem minúsculo, né? Então... E tem uma função que eu gostei Que é Super Wide View Ou seja Ela abre mais ainda o ângulo de imagem, né? Dá... Que se eu ficar sentado aqui, ó Pelo que eu tô vendo Pera aí, deixa eu só passar aqui essa... Esses carros aqui Tem que ficar olhando pra lá e pra cá, né? Obviamente, né? Que igual... Do jeito que eu tô aqui, ó Dá pra pegar, né? Eu tô vendo pelo celular ali Dá pra pegar o retrovisor aqui E quase o painel todo, ó Olha aí que show Gostei, gostei A bichinha é pequenininha, mas caga grosso É pequenininha, mas caga grosso o negócio Vamos virar pra cá? Sem derrubar as placas de trânsito? Tamo junto, cambada Canal Clandestino Channel Dizem nas vezes, novela pra marcha E nós tamo junto aí diretamente da cidade de Seaford Tamo aqui, a praia tá aqui do lado Acabamos de fazer um descarrego aí no Mollison Supermercadinho, tamo aí com baú de lona Gastou três horas Três horas certinho pra descarregar Não tem nem... Quantos palos tinha dentro? Vinte Demorou demais Mas demais mesmo, né? Tô contente aí, espero que vocês também estejam contentes Pessoal que curte aí, ó As imagens aí Espero você que fica tonto aí com as imagens, com a cara na cabeça E fica mais contente ainda Que eu vou voltar a te dar mais enjoo Brincadeira, brincadeira Que a gente vamos... Como vocês sabem aí A gente tá sempre revezando as câmeras, né? Porque... Eu tentei sempre agradar a todos E ao mesmo tempo a gente não agrada ninguém, né? É sempre assim, né? Quando a pessoa tenta agradar todo mundo Acaba não agradando ninguém, né? Agrada um, desagrada o outro Mas eu procuro sempre revezar aí as imagens Colocam a câmera aqui atrás Às vezes eu prego ela no para-brisa E no modo que... Que... Agrade um pouco todo mundo, né? Tipo, se hoje não sair o vídeo que você curte, né? Amanhã sai, né? Porque eu tô sempre... A gente tá gravando quase todos os... Às vezes até dois, três vídeos no dia, né? Então... Às vezes com essa, às vezes com a outra, né? Coisas que eu já falei aí um milhão de vezes, né? Mas a gente tem sempre que tá relembrando, né? Porque... Muitas vezes tem gente que tá sempre perguntando, né? Bom, agora aqui... Quatro e meia Daqui até lá vai dar... Acho que... Não sei se gastou duas horas de viagem, mais ou menos Acho que gastou umas duas horas de viagem daqui até lá, né? Vamos voltar lá pro depósito Eu gostei dessa... Dessa área aqui, essa zona Legal, gostei das casas Bem pacato O mar tá aqui pertinho Tem umas colinas bonitas aí Achei legal Achei legal O verão aqui deve ser bonito, né? Mas com a praia na frente assim Deve ser massa Que a gente tá ali na... Mais ou menos na região de Brighton, né? Tem Brighton aqui um pouquinho pra frente Eastburn Hastings Tá aqui pra trás Tô nessa região aqui, né? É uma regiãozinha meia... Meia foda Porque não é bem... Não é bem servida de rodovia, né? A rodovia que passa aqui tem a M23 lá embaixo Que vai direto pra Brighton E se não é a M20 que tá lá atrás Lá que vai pra Dover, né? Então tem esse pedaço no meio aqui Que não... Não tem rodovia nenhuma, né? Só essas estradas normais assim, né? Secundárias, né? Aí é cheio de curvas Cheio de rotatórias Cheio de semáforos Cheio disso, cheio daquilo Você encontra bicicletas Você encontra tratores Você encontra um pouco de tudo, né? Hoje eu comecei Era às 11 da manhã 10 e meia pra falar Pra ser mais exato Brighton, a 26 Tem que pegar a 26 Eu nem postei nada aqui, não Tô... Eu vou usando aqui a... A mesma rota que eu vim, né? Porque o navegador Ele vai me mandar lá pela rodovia, né? E eu faço mais quilômetros, né? Peguei o giro certe? Peguei o giro certe? Porque por aqui tem um túnelzinho assim Passa por debaixo de um túnel Aqui é a única coisa que nós vamos ter que... Que eu vou ter que organizar depois aí Esse... Que pelo menos eu posso... Usar mais tempo de bateria, né? Aí pegar o powerbank, aquele que eu tenho do celular E pegar um cabo mais comprido, né? Aí eu passo ele por trás aqui da... Da... Do negócio aqui da cabeça Ou se não, quando eu for gravar com powerbank Eu ponho ela pregada em algum canto, né? Pelo menos não... Não me atrapalha com a... Com o movimento, né? Isso aí fica com um fio... Colado do lado, né? Porque... Aquela outra que eu tinha lá Eu tinha que... Eu sempre carregava 3, 4 baterias junto, né? Porque pelo tanto de vídeo que eu faço As baterias iam embora muito rápido, né? Então... Eu tenho um powerbank aí daquele do telefone Que ele é bom pra caramba Então eu vou usar ele, né? Estradinha aqui é massa Estradinha aqui é massa Apertada cheia de curva Filmagem estilo ETS Eurotrack Simulator Vamos ficar com a cabeça fixa Sem mexer demais pra lá e pra cá Pra não dar tonteira em ninguém Vamos que vamos no vácuo As curvas andam assim é perigosa Chega aqui e nós vamos devagarzinho Pezinho de moça 30 milhas por hora Saiu da curva Dá mais asfalto molhado Traiçoeiro É bom nunca brincar, né? Brincando e sorrindo A gente acaba chorando depois, né? Então Eu acho que tá vazio Eu acho que ele colocou dois Dois ou três paletes só lá de De lixo dentro Essa função eu gostei Achei massa Vou ver depois na edição Pra ver como é que fica Só de celular ali Eu tô vendo ali Tá o painel todo aí, ó Olha lá Mas contente que pinta no lixo, né? Tem um ditado que fala Que agora vamos pegar pra... Pra cá, né? Pra cá mesmo Leus Brighton Tem uma montanhazinha aqui do lado Killfail Tunnel Se não me engano Lá na saída dele Tem um semáforo E ali eu tenho que pegar A, 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 a A direita Acho que é a direita, né? Vamos colocar aqui só pra... Pra ver Essa parte de baixo aqui Eu nunca vim nela, né? Ou melhor Eu já vim ali em Eastburn Mas Eastburn É ali pro outro lado de lá, né? Sai daqui de baixo aqui Pra ele pegar sinal Sinal do GPS, né? A 26 Mas certeza que é a direita aqui, ó Tá perdido, caralho? London Justamente E como o horário tá bem... 4h40 agora, né? O pessoal tá tudo saindo do trabalho Aí complica os lados, né? Você é malandrão, hein? Taxista Você é malandrão pra caramba, hein? Vai pegar muito trânsito agora pra voltar, né? Agora deu uma aliviada no trânsito E, e, e... A 22 Tá mandando pro lado errado, hein? Você quer ver? Manda virar à esquerda Esse navegador... Ele raciocina que tem que pegar pro rumo da rodovia Porque é mais breve, né? Ele olha o... O trajeto, né? O percurso mais rápido London Eastbourne Não, ele tá certo Tá certo! Aê, oi! Pra cá Já que dava pra mim ter ido, né? Dá, dava Mas... Não fui, né? Ai, cavalo doido, ó Tombridge Daqui até em Tombridge tem 15 milhas Chega lá, vai ter escuro já Mas é isso aí, galera Caros amigos do canal London de Estilo de Estilo Tá aí o primeiro vídeo aí Com a nossa nova... Com o nosso novo brinquedinho aí, né? Deixa aí a avaliação de vocês Se vocês curtiram Se vocês gostaram O que vocês estão achando Em base a avaliação Em base aí aos comentários Tem muitos que ainda não entender, né? Tipo A maioria dos argumentos aqui Que eu vou... Que a gente vai usando nos vídeos, né? É em base aos comentários de vocês, né? Dúvidas Curiosidades Cinco horas Então conforme eu vou lendo, né? Às vezes não dá pra responder Escrevendo ali, né? Por causa devido aí A correria do trabalho Mas... Quando eu posso Eu tô sempre lendo os comentários, né? E quando tem alguma pergunta Alguma coisa Que eu já não tenha feito A gente pega e grava o vídeo E... Se é dentro do meu conhecimento, né? Eu respondo com o maior prazer Se não é dentro do meu conhecimento A gente zoa Mas de todo jeito A gente fala Hahahaha Curtiu, galera? Deixa aquele like Como sempre Tamo junto aí Se inscreva você que não é inscrito Aquele ó Beijo na bunda Pra não perder o costume Até a próxima E fumo! Boaah